Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje o segundo álbum de estúdio da banda de heavy metal Slipknot, o álbum Iowa. O álbum Iowa foi lançado pela Roadrunners Records em 28 de agosto de 2001. Foi produzido por Ross Robson e também pelo Slipknot. O título deriva do estado de onde a banda se originou, Iowa, o qual os membros têm afirmado ser uma das suas maiores fontes de inspiração. Com muita expectativa pelo álbum, após o sucesso do seu primeiro, a pressão sobre a banda era muito grande. O relacionamento de um membro com o outro sofreu e isso depois chegou a ser descrito como o período mais sombrio das suas carreiras. Também foi o primeiro álbum inteiro até a participação de Jim Holt, após aparecer apenas em duas músicas do registro anterior. Apesar dos problemas internos entre os membros e com o desenvolvimento do álbum, Slipknot promoveu Iowa por quase um ano. O álbum Iowa foi um sucesso enorme, estreando nas listas dos dez primeiros em nove países diferentes. Com uma recepção no geral positiva, ele inclui algumas de suas músicas mais notáveis como Disaster Pierces, Hair The Atem, People Shit e as indicadas ao Grammy, Left Behind e My Plague. Mais técnico do que o álbum de estreia, Iowa é considerado também o álbum mais pesado e sombrio da banda. O álbum Iowa ganhou o certificado de platina no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Canadá. O tempo total do álbum Iowa é mais de uma hora e seis minutos. É o álbum mais longo da banda. E a música homônima ao álbum também é a mais longa da banda até então. Uma edição especial do álbum Iowa foi relançada em 1º de novembro de 2011, para celebrar seu décimo aniversário. O álbum foi acompanhado do áudio completo do DVD de sucesso Disaster Pierces e um filme chamado Gold, dirigido por Shaw, caramba, com os quatro clipes musicais, entrevistas inéditas e filmagens do período trabalhado no álbum Iowa. O álbum Iowa possui 14 faixas. É isso aí galera, essa foi o review do 2º álbum de estúdio da banda de heavy metal Slipknot, o álbum Iowa. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.